Ser adorado, ser adorado aqui, ser adorado em cada lado Em cada lado, ser adorado em cada lado Nos corações, ser dedos, nos corações, ser dedos, ser adorado Ser adorado, ser adorado As luzes não brilham mais, as luzes não brilham mais Diante do Teu nome, diante do Teu nome As luzes não brilham mais, as luzes não brilham mais Diante do Teu nome, diante do Teu nome Ser adorado aqui, ser adorado Ser adorado aqui, ser adorado Esse é o melhor lugar pra estar Esse é o melhor lugar pra estar Jesus Nome sobre todo o nome Jesus Filho de Davi Toda autoridade foi dada Toda autoridade foi dada Pelo Pai A Jesus Toda autoridade foi dada Toda autoridade foi dada Do Pai Do Pai Do Pai A Jesus Foi consumado na cruz Foi consumado na cruz Jesus 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 Foi consumado na cruz Foi consumado na cruz Jesus 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 Essa mensagem de vida 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 Tu és a nossa mensagem A nossa mensagem Proclamamos o Teu nome Proclamamos o Teu nome Proclamamos o Teu nome Se adorava aqui Se adorava Se adorava aqui Se adorava Tu és o som que meu coração canta Jesus Tu és o som que meu coração canta Tu és o som que meu coração canta Jesus Jesus Tu és o fogo que aquece a minha alma Jesus 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 Tu és o som que meu coração canta Tão misericórdia, amigo Segue a cada dia Estou tão preso a Ti 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 Eu não tenho para onde ir Estou tão preso a Ti 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 Segundo Jesus Tu tens Tu tens o nome Sobre todo nome Tu tens o nome Sobre todo nome Tu tens o nome Sobre todo nome No céu, na terra e debaixo da terra Tu tens o nome Sobre todo nome Tu tens o nome Sobre todo nome Tu tens o nome Sobre todo nome No céu, na terra e debaixo da terra Tu és coroado de honrar, coroado de honrar, coroado de honrar, teu nome exaltar, teu nome exaltar. Coroado de honrar, coroado de honrar, teu nome exaltar, teu nome exaltar, coroado de honrar, coroado de honrar, coroado de honrar, nunca ouve, nunca ouve amor assim, nunca ouve amor assim, nunca ouve. Nada se compara, nada se compara a ti, nada se compara, nada se compara a ti. Nem os anjos e as belezas desse mundo se comparam, nem os anjos e as belezas desse mundo se comparam a ti. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Não há nome mais doce, 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 não há nome mais doce. Não há lugar melhor Não há lugar melhor pra estar Não há lugar melhor Em todas as riquezas desse mundo Em todas as riquezas desse mundo Se comparam a Ti Se comparam a Ti Se comparam a Ti Flua como um rio Flua como um rio Flua como um rio Como um rio Que corre os quatro cantos Lava meu coração Como um fogo Flua como um rio Flua como um rio Limpa as minhas mãos 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 Vestes Vestes brancas Vestes 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 Limpa as minhas mãos 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 Eis aqui, tua igreja, eis aqui, tua noiva, eis aqui, tua igreja, eis aqui, tua noiva. De dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro, me pôr, me conectou, salvou com mim. Ele me deu um destino, um macaco e um pouco de vinho, ele me deu um som, cajado e pão. Pois um anel em mim, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças. E eu afundei meus barcos no carro. Pra onde? Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Se eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Só tenho pra onde eu irei? Só tenho você, palavra de vida eterna. 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 Sou totalmente teu. Eu fui encontrar pelo Teu amor Pelo Teu amor, eu sou. Sou totalmente teu Fui contemplar ser um com você Ser um com você, Jesus Sabe, alguns dias atrás eu estava sentado na minha cama junto com a minha esposa Mara E nós estávamos conversando sobre como nós poderíamos criar melhor os nossos filhos Sobre o futuro, como poderíamos sermos mais intencionais na nossa vida E no meio daquela conversa nós começamos a ouvir uma música E aquela música não vinha de dentro da nossa casa Não estava sendo tocado nos nossos aparelhos eletrônicos Ela vinha de fora Ela vinha de um prédio vizinho do nosso E era um saxofonista Que estava tocando de uma maneira maravilhosa E minha esposa disse Ei, esse cara está tocando tão bem, né? Quando ela disse isso nós nos lembramos de um fato Que aconteceu um ano e meio antes daquele dia Naquela cama, daquele quarto E daquela conversa que eu estava tendo com a minha esposa E um ano e meio para trás Tinha uns meninos brincando embaixo do bloco, do prédio Eles estavam jogando futebol ou algo parecido E esse mesmo saxofonista estava na varanda da casa dele E ele estava tocando E os meninos começaram a gritar para ele Dizendo Ei, para de tocar Você toca tão mal E ele gritava da janela dele, da varanda dele Eu estou aprendendo Tenho paciência comigo E os meninos diziam Não, está incomodando a gente E ele dizia Eu estou só começando Eu estou aprendendo Tenho, tenha calma comigo E os meninos gritavam Você é muito ruim Um ano e meio depois No meio da pandemia Esse mesmo homem estava saindo da varanda E tocando o seu saxofone de uma maneira maestral E muitos aplaudiam ele Isso me fez pensar o que está escrito em Zacarias capítulo 4, versículo 10 Lá está escrito que nós não podemos desprezar os pequenos começos Sabe, nada nasce grande Nada começa elevado Nada é tão belo no início Esse texto de Zacarias capítulo 4, versículo 10 Conta a história de Zorobabel E do profeta Zacarias Liberando uma palavra sobre a nação Depois de um exílio de 70 anos Quando a nação estava toda destruída E eles estavam desencorajados a construir ou a reconstruir aquela nação E de repente o profeta vem e diz Não despreze os pequenos começos Porque uma casa é construída com uma pedra Uma floresta nasce com poucas sementes E eu penso que esse é o coração de Deus para nós Muitas vezes quando nós pedimos para Deus um ministério Deus nos dá uma semente Quando nós pedimos para Deus uma família Deus nos dá uma semente Quando nós pedimos para Deus uma expansão real do seu poder Deus planta dentro de nós uma semente Por quê? Porque Deus ama o processo Para que a semente se torne uma muda De uma muda a uma árvore De uma árvore frondosa E de uma árvore frondosa Que dê bons frutos E que os frutos agora caiam na terra E nasçam novas árvores E quando Deus nos entrega uma semente Na verdade Ele já está enxergando o futuro No meio de tudo isso existe críticas Existe a não compreensão Existe a possibilidade da semente Gastar um tempo muito maior embaixo da terra Existe a possibilidade de uma temporada De um clima que seja adverso Para aquela semente ou para aquela árvore Mas a certeza é Que se nós permanecermos Perseverarmos A árvore vai crescer E vai se tornar frondosa Sabe, os pequenos começos Muitas vezes não são tão glamurosos Os pequenos começos Eles são necessários E o processo É como Deus trabalha em nós No tempo dessa jornada Para que a semente se torne uma árvore E para que a música que é vaiada Um dia se torne aplaudida Então Não despreze O que Deus colocou na sua mão hoje Pode ser algo pequeno Mas na mão de Deus Se tornará grande É assim que Jesus A vontade da ordem Amor maior que o Teu, eu nunca vi 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 Digno de toda canção Que eu possa cantar Digno de todo louvor Que eu possa te dar Digno de todo ar Que eu vou inspirar Vivo por ti Vivo por ti Jesus, tu és Jesus, o nome sobre todo nome Jesus, tu és o único salvador Digno de todo ar Tudo sobre quem tu és Enche com teu coração Até que o mundo possa ver Que és santo Vivo por ti Eu construí Minha vida Vivo por ti Estarei Sempre a sempre E eu vou Vivo por ti 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 Pra onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida? Tu és o verbo que tem sua existência, Cristo e o imbecismo, filho de Ti. Amém. Aleluia, juiz e raiz de Davi. A morte não te sensou, Tua voz agora, por toda a terra. Essa estrela da manhã, meu libertador, a rosa de Saru. Aleluia, juiz e raiz de Davi. Aleluia, juiz e raiz de Davi. Aleluia, Seu trono eterno é Aleluia, juiz e raiz de Davi. 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 Seu povo eterno é Aleluia Suiz e a riso de Davi Aleluia Seu povo eterno é Aleluia Suiz e a riso de Davi Suiz e a riso de Davi Nosso maior trazer é o Senhor Muito obrigado Muito obrigado É a canção do nosso coração É a canção do nosso coração Gratidão 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 Por Tua presença aqui Gratidão 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 Por Tua presença aqui Gratidão 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 Por Tua presença aqui Jesus 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 Nós oramos a Ti, Deus Pedindo Liberte os cativos Essa noite Tire todas as escamas Dos nossos olhos Para que possamos Enxergar tudo aquilo Que o Senhor quer nos dizer Para esse tempo Um coração sensível A Tua voz Um coração sensível A Tua voz É o que nós Te pedimos De que vale De que vale De que vale O mundo inteiro Se o Senhor não estiver conosco De que vale De que vale De que vale O mundo inteiro Se o Senhor não estiver conosco Se o Senhor não estiver conosco Aleluia Aleluia De que vale Amém. 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 Amém.